Vamos celebrar! Não adianta se desesperar Ficar chorando e só reclamar Viver assim não dá Não acabou nem tudo se perdeu Eu tenho fé pois quem me prometeu foi Deus Ele é fiel Daqui pra frente eu vou descansar Promessa de Deus confia O tempo de cantar vai chegar Prometi eu não vou mais chorar Na promessa eu vou confiar Caminhei até chegar aqui Não, não vale a pena desiste Pois falta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho pra chegar O tempo de cantar vai chegar Pois falta só mais um pouquinho Deus está comigo e vai murrar O tempo de cantar vai chegar O tempo de cantar Aqui pra frente eu vou descansar Promessa de Deus confia O tempo de cantar vai chegar Prometi eu não vou mais chorar Prometi eu não vou mais chorar Na promessa eu vou confiar Prometi eu não vou mais chorar Prometi eu não vou mais chorar Aleluia Aleluia! Falta só mais um pouquinho O tempo de cantar O tempo de cantar chegou Aleluia! jaar oleia! vecki eu não vou mais chorar Glória a Deus Cleio... uchen a Paris cadêíamos ali